De um simples lugarejo, a uma freguesia, vila, até se tornar uma cidade, em 31 de julho de 1907. O caminho foi longo, mas com grandes nomes que entraram para a história e contribuíram para o crescimento de Anápolis. Nos seus primórdios, chegou um comerciante aqui, que vinha de Jaraguá, o Gomes Souza Ramos. Então, era um exímio negociante e ele negociava com os fazendeiros. Então, os tropeiros, era aquela forma ainda de tropeiros, passavam por aqui pela região. Então, ele se instala aqui na cidade e ela começa a ter uma vocação comercial até maior do que a antiga cidade de Pirinópolis. Há 115 anos, Anápolis é cidade. Hoje, a terceira maior do estado. Em mais de um século, ela se tornou referência em diversas áreas. Cresceu em tamanho, população, comércio, habitação. O que diria o fundador Gomes de Souza Ramos ao olhar para Anápolis de 2022 e perceber o quanto ela cresceu? Eu acho que Gomes de Souza Ramos, ele ia se assustar da proximidade de uma mudança de uma capital estadual, 50 quilômetros daqui de Anápolis, e posteriormente com a capital federal. Então, para quem tinha essas distâncias um pouco diferentes de hoje em dia, a capital de Goiás era a antiga cidade de Goiás, a antiga Vila Boa. E a capital do Brasil era o Império ainda. Ele sairia do Império, viria, passaria pela República. E tantas revoluções, Revolução de 30, o Golpe de 64 e a chegada da base aérea, eu acho que, assim, ele ia ver uma evolução de Anápolis, para ele ia ser uma grande novidade, ia ser uma felicidade enorme. Gomes de Souza Ramos não chegou nem a ver a freguesia se tornar cidade. De lá para cá, os avanços foram muitos. Entre eles, a construção do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, em 1975. Hoje, o segundo maior polo farmacêutico do país, tem 158 empresas ativas de vários setores. E ainda tem espaço para mais. A ampliação do DAIA já é uma realidade, e vai abrigar mais 80 companhias. Existe, realmente, a necessidade da ampliação, mas se não vier os benefícios fiscais, principalmente, junto com a entrega de novas áreas, as empresas não virão. Hoje, nós temos, por exemplo, 80 novas áreas sendo disponibilizadas a novas empresas, porém, muitas ainda estão em dúvida para onde ir. E nós, empresários, nós temos que ter feito um trabalho bastante árduo de convencê-los que a Anápolis é uma grande opção. Uma grande opção não somente pela famosa localização estratégica, mas pela infraestrutura que a Anápolis já tem. O DAIA desenvolveu, hoje nós temos 157 empresas ativas no DAIA, já temos uma estrutura muito interessante no DAIA, e nós estamos vendendo essa imagem para outras empresas de outros estados lá virem. Enquanto uns investimentos começam a surgir, outros já avançaram nos últimos anos. A saúde foi um deles. A Anápolis, pioneira em diversas áreas, também foi destaque ao construir a primeira UPA pediátrica do Centro-Oeste. Aprovamos um projeto importante na Câmara de Vereadores, que vai possibilitar nós fazermos a licitação e a construção de um hospital para as mulheres, de um centro de internação. Então nós estamos trabalhando cada vez mais para avançarmos e darmos qualidade à saúde do nosso município para que a gente possa atender o cidadão. Lembrando que a Anápolis é a única cidade do estado de Goiás que tem uma UPA pediátrica. Então nós vamos continuar trabalhando para que isso aí realmente possa ser ofertado a toda a população anapolina. Na educação, escolas foram reformadas para atender ainda mais crianças. Nós estamos falando de um semei, Semei Dona Iris, aqui na Vila Esperança, que tinha apenas três salas de aula, atendia cem estudantes nos dois turnos e agora com reforma total, com ampliação, com acessibilidade, vamos triplicar a capacidade de atendimento. Uma unidade que esperava por essa ampliação há 30 anos. Então estamos aqui devolvendo esse equipamento à população. Anápolis tem hoje pouco mais de 396 mil habitantes. Em 21 anos, aumentou 27% a população. São filhos de anapolinos e novos moradores, que não nasceram aqui, mas escolheram Anápolis como lar. Com o aumento populacional, a cidade cresceu também em imóveis. O setor da construção ferve. O pessoal busca muito por qualidade de vida aqui em Anápolis. E é uma cidade que possui vários recursos de cidades grandes. E, ao mesmo tempo, está do lado aqui de Goiânia, que o que não tem aqui em Anápolis se resolve com 50 minutos. Então, essa comodidade acho que é um grande atrativo para a cidade de Anápolis. Tem para todos os bolsos. Mas, ultimamente, são os prédios de luxo que ganham espaço em Anápolis. Acredite, tem apartamento que pode chegar a quase 6 milhões de reais. E se tem para vender, é porque tem quem compre. Tem comprador. Tem vários moradores, inclusive. Claro, essa, estou falando de uma cobertura específica, mas a gente tem outros empreendimentos tão bons quanto. E tem comprador. A cidade está recebendo muito bem esse tipo de público. Qualidade de vida, clima de interior, mas com algumas características de cidade grande, conquistados nas últimas décadas. Mas o que os próximos anos reservam para Anápolis? Com o avanço da tecnologia, a expectativa é que a Manchester goiana, como também é conhecida, se torne uma cidade inteligente. Os gestores têm que estarem preparados, desde agora, para a utilização de tecnologias e ponta em serviços conectados para promover o bem-estar da comunidade, com mobilidade urbana, comunicação e segurança pública. Uma cidade inteligente poderá oferecer à sua população serviços públicos que possam melhorar a qualidade de vida.